Bom dia pessoal do meu canal aqui na roça, tudo bem com vocês? Estou aqui para apresentar meu canal aqui na roça Um canal cheio de diversidade Muitas curiosidades sobre a vida animal, cultivos e várias outras coisas, viu pessoal? Estou aqui para convidar para vocês se inscreverem no meu canal aqui na roça E compartilharem com seus amigos aí Para ver a nossa comunidade crescer, viu? Olha só Registrando aqui Uma minhoca gigante Conhecida como milangaçu também Muito utilizada aí na cultura da pesca Como está aqui o tempo está meio chuvoso É de costume a pessoa encontrar ela aqui assim por cima, entendeu? Como o solo fica encharcado aí ela tende a sair e ficar assim por cima da terra, entendeu? É comum Como vocês podem estar observando Está vivendo a Silva Um dos principais responsáveis pela fertilidade do solo Olha só Essas milangas aqui, olha Olha só Se vocês conhecem esse animal aqui pessoal, por outro nome Deixe nos comentários aí embaixo E vamos interagir nos comentários aí Curiosidades E para ver de qual região você é e como você conhece esse animal, viu? Olha só Olha só Deixar aqui. Então pessoal, como eu já falei, é de costume a pessoa encontrar ela por cima da terra, entendeu? Quando o solo encharca demais, a tendência dela é subir, entendeu? Como eu já falei, é um dos principais responsáveis pela fertilidade do solo. É um animal muito importante aí no nosso meio, no ecossistema, porque sem ele o solo seria um solo pobre. Em questão de fertilidade, viu? Porque esses animais aqui se alimentam da matéria orgânica e consequentemente essa matéria orgânica se transforma em adubo para as plantações, viu pessoal? Desde já, um forte abraço. Fica aqui com mais um pouco do resisto da Milanga Sul. E até o próximo vídeo, viu pessoal? E não se inscreva, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe aí para geral aí, para a nossa comunidade crescer, viu? Falou! E ato o próximo vídeo, viu? E também pessoal. E aí E aí E aí Tchau, tchau.